MC UL que tá na voz, pega a visão, isso que é piranha F30 no beat, tá balançando mais um beat Botofazinha entrega de bike e as novinha não gostava de mim, é interesseirinha Vagabundo na luta Quando eu passo de motinha, as novinha pira Quando eu passo de motinha, as novinha pira Quando eu passo de motinha, as novinha pira Esquece, malandro Quando eu passo de motinha, as novinha pira 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 Esquece, malandrinha Mais uma da F30 no Beat Solta a batida aí papai